Na final novamente, não sei se eu vou perder ou ganhar, mas sempre o quesito é colar pra vencer. Independente, cê veio de fora e vai colar, vim pra fazer meu independente, se é você, se é o Joyce. Satisfação, irmão, eu acho legal pra caralho aqui essa conexão. Um dia eu colo no Rio e você tá em SP, mas independente do estado você vai perder. Isso eu não entendi, você perde em SP, você veio aqui, eu até respeito você. Mas hoje você perder não vai arranjar problema, hoje você perde não vai ser igual lá no Arena. Mas o Arena é foda, tudo bem, a ideia é fria, muda mano, é diferente a cada dia. Eu te venci no Arena, hoje é a sua revanche. Lá eu fui nevasca, hoje eu vou ser avalanche. Segundo a cultura, isso é muita cultura. Pega a visão minha na literatura. Sabe que o Joyce na batalha é agressivo. Meu estado é RJ, depois de hoje o seu estado é vegetativo. Não é possível, vai ficar apetado, vai ficar quebrado. Verso improvisado, ó, olha que coisa engraçada. Playboy de condomínio quebrado, mais próximo que ele chega da quebrada. Essa é a parada, entendeu? Essa é a ideia, meu nó, te expulso da assembleia. Aleluia! Aleluia! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Barulho pras rimas do Leozinho! Barulho pras rimas do Joyce! Bola zero, o Joyce, o Joyce recomeça. Vai que vai, cachoreira! Quem quer o... Quem quer o final do Laca Grito, o quê? Soque! Você é um mongoloide, sua mente é de Tamagotchi e a minha mente é de androide. Eu ainda tenho filosofia de Freud, quanto essa pedra no sapato e MC Choice é a asteroide. Se me enxergar, vai ser uma nossa que é gold na valha. Moleque, você tem que entender qualquer aparada que nessa batalha você não consegue nem estruturar, nenhuma rima com nenhum talento. Moleque, desse hip-hop você não acrescenta no movimento. Esse aí é o rap, até quanto o rock se gério. Mas eu tô botando essa batida, mano, você sabe que eu sou um gênio. Agora eu tenho que te ensinar a fazer o hip-hop tipo ABC, blá, blá, blá. Você tem que entender, mano, a fazer uma rima com muito RAP e proceder. Hip-hop, R-U-A, rua sempre é essa parada que tem que constar. R-U-A!!! Não é cabra da peste, eu desvio da avalanche e ainda subo o Everest Então não é volta, pode pá, eu continuo humano mesmo com o beat para Quer falar de assembleia? Isso é batalha, irmão Vim pra escutar rima, não vim para a reunião Otário, tudo bem, cê não é volta Rimou até a cabela e agora o beat volta Esse avalanche eu tenho jeito, atropelo Você tem força, te venço sendo um cubo de gelo Otário, tudo bem, não é chegado Falei de cubo de gelo, você vai sair resfriado Falei de mão de vereja, agora cê meteu louco Lá tá o meu nível e só seu ego tá no topo É isso aí, família Terceiro! 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 É que tava ligando pro cara ali, mano Os caras estavam ligando ali pro mano e interferiu, velho Mas aí, por tudo é de aí em si, é isso, firmeza Mas aí, mano, continuou e ganhou o segundo round Então vamos pro terceiro, família Vamos chegar numa só voz Quem que é terceiro round, muito louco, gritou o quê? Capela pra mim nunca vai ser um problema Rimo com todo gosto Só faz rima ruim que veio pra mim tá desgosto Pra que eu vou reclamar da capela que eu faço juiz? SP é resistência, já tem 11 anos de Santa Cruz Rio de Janeiro é o lugar mais quente do mundo Lá o cubo de gelo derrete em 5 segundos SP é derretido, desmerecido, diminuído e tá fudido SP é o mais frio do mundo, né, chegado Bumpa mata a MC, a sangue fio que morre congelado, seu papado Tudo bem, é diferente, porque lá pode ser frio, mas aqui a chapa é quente SP é frio, aqui não tem grave Contra você eu sou abominável, homem das neves Se vira, o meu parceiro se expande Conquista o território igual Alexandre o Grande Alexandre o Grande, se é Alexandre o Pato Porque se é questão de rima, vai Lagoa, aqui se é fraco Falei de Alexandre o Grande, tudo bem, eu não injalo Não queria falar, mãe, mais ser estrelinha que o Ganso no São Paulo Aí, na moral, você quer falar de estrelinha? Se a sua não brilha, não venha apagar a mil Sai daqui, meu rap, isso é reunião Salve pro Thiago, né, irmão? Você é uma poeira cosmática Hoje é dia de faxina na nossa constelação Oh, ninguém gritou, tá suave Eu não vim para bater a nave Falei de assembleia, isso daqui também é reunião De todo mundo que faz hip hop com o coração Se liga, rapá, presta muita atenção No que cê diz e pensa que isso aqui é informação De novo falando de coração Você só repete e quer falar que cê tem formação Mas tudo bem, a chapa é quente São só a mesma rima numa arena Mas hoje o resultado é diferente Não, eu falo de coração sim E eu vou falar do início até o fim Cê pega a visão, o meu tem hip hop Tenho que salvar o seu que tá envenenado com hip hop Aê família, antes da votação, barulho pra batalha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pra quem gostou das rimas do Leozinho Barulho pra rimas do Joyce Joyce campeão da batalha da aldeia Olha o Fri, olha o Fri Laboratório Fantasma Aê, aê, premiação Previação da Labo Fantasma Aê, eu ganhei a blusa do Laboratório Fantasma Assim como um cara derrubou e eu quase me transformei em um Mas tudo bem, eu voltei Essa é a rima claro do Fri, eu continuei Leozinho é tralha, o menor manda muito Menor no hip hop, sabe cê tem intuito Eu vim aqui na moça de espação Colei semana passada, infelizmente eu não fui campeão Mas só que nessa aqui deu pra ser É rima, é ria, pê Na mente de você, de você, de você que tá filmando Você com a câmera na mão Ninguém tá panguando em seu coração Eu sempre vou falar porque é importante Eu não sou um cardiologista lá do tanque Mas eu sou o cara que sempre vai falar com a alma E na mente de você sempre vai deixar a calma É isso aí, nós voltamos, nós vamos ao gelar Vamos fazer um Fri também, né irmão? Não foi só o Joyce que foi campeão Nem só eu, todo mundo que participou da batalha no talento Desde os MCs e quem veio pra ver o movimento Isso aí é legal Mano, eu só fui campeão só de chegar na final Só de botar o nome na linha, só de ter essa coragem Mas quem critica na internet não vem é uma sacanagem Eu não sou de falar mal, eu não tenho asma Um salve para o MC, dá pro laboratório fantasma Chama ele de vendido, mas não é, ele não joga toalha Senão ele lutava aqui fortalecendo também as batalhas Dando premiação, o moleque é foda Eu sei que ele nem tem mais tempo de colar nas rodas Mas que está ali eu faço direito, não vim ser foda Mas eu também não vim fazer só por isso, por moda Salve pra aldeia, pro Thiago que não veio Salve para a dri, pro Alvarenga que nunca fez veio E eu não vim pra ser só mais um xamã Eu vou mandar salve, senão eu vou ficar até amanhã Mais satisfação de mais aldeia que eu vim pra mandar bem E com certeza eu vou estar aqui semana que vem Só para fechar, tudo bem, isso aqui é rapaz Sem críticas, ganhou merecido demais